Bem-vindo ao Wild Rift! Então vamos lá, quais são os ADCs que a gente tem hoje aqui no Wild Rift? Vamos clicar aqui no ícone de ADC, que é essa bestinha aqui, tá? Na hora que você for comprar, o ADC tem esse ícone. Então esses são todos os ADCs que a gente tem. Jim, Tristana, Kennen, Varus, Miss Fortune, Timo, Ash, Kaisa, Jinx, Draven, Zaya, Cork, Ezreal, Graves, Twisted Fate e Venn. Ash não tem outros ADCs, por quê? Porque ainda vai chegar aqui no Wild Rift, ok? Então galera, voltamos aqui, já estamos na gameplay e como se comportar na lane, tá? Vamos lá, vocês vão na dual lane, não inventa de ADC na solo, vocês podem ver que aqui é a dual. E o que você vai fazer primeiro? Primeiro, vocês estão vendo que o jungler está lá em cima? Se o jungler estiver aqui, você vai ajudar ele a fazer esse monstro aqui, que é o Red. Se ele estiver lá em cima, quem tem que ajudar ele é o Top, tá? A fazer ali o Blue, que é o outro monstro ali. O seu jungler não está aqui, o que você vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Você vai guardar. O que é guardar? Usar aquela plantinha aqui da visão, que eu expliquei para vocês no último vídeo, para ele ver o monstro lá de cima. E por que isso é importante? Galera, isso é importante porque o jungler inimigo, tá? Que vai estar aqui na selva inimiga, ele pode tentar roubar esse monstro aqui, porque ele dá um buff bem interessante, que eu já expliquei para vocês no outro vídeo. Então ele está fazendo o Blue aqui, o jungler inimigo pode tentar roubar o Blue dele também, tá? Então é importante você guardar para que a gente tenha visão, não só você, mas ele também, tá? Então aqui começou o jogo, como que você vai se comportar na lane? Primeiro de tudo, o ADC não tem armadura, tá? Ele não tem muita armadura, na verdade, ele não tem muita vida. O que você vai fazer? Você vai ficar sempre jogando safe. Você não vai fazer que nem esse EZ aqui, ó, que rushou para cima da torre e morreu. Você vai jogar safe, tá? Outra coisa importante, dar o last hit no minion. Vocês estão vendo que o minion, ele sempre vai ficar com uma barrinha de vida branca. Essa é a hora de você dar o last hit, tá? Olha o que eu vou fazer. Vou pegar ali, vou esperar os minions eliminar. Olha só, last hit. Você tem que dar o last hit sempre, sempre. O ADC nunca para de farmar, tá galera? O ADC nunca, mas nunca para de farmar. Você nunca pode parar de farmar. E isso é importante, porque depois que você derruba a primeira torre, às vezes o ADC sai daqui da lane e ele quer ficar brigando no mapa e ele esquece de farmar. Ele esquece de voltar para a lane dele, às vezes, para farmar os minions. E isso é um erro muito grande, tá? Você precisa estar farmando os minions de qualquer forma. Então aqui, ó, sempre dando last hit. Preste atenção no last hit, ó. Last hit, ganhei ouro. Ah, Ash, por que tem que dar o last hit no minion? Last hit é o último ataque, tá? Eu sempre vou explicar gírias, porque a galera reclama que ele não está entendendo as gírias. O last hit, galera, é basicamente você eliminar o minion com... Ele está com o último pingo de vida, você elimina ele. Isso faz com que você ganhe mais ouro. Quando os minions morrem, você ganha ouro, tá? Mas se você dar o last hit nele, você vai ganhar muito mais ouro. Então, vou esperar aqui, ó. Last hit, 65 de ouro, ó. Ele está batendo ali, ó. Ele roubou meu minion. Não pode, suporte não faz isso, tá galera? Mas como é inteligência artificial, a gente dá um desconto, ó. Vou esperar aqui. Esse minion aqui, ele dá muito ouro. Então, a gente não pode perder ele de jeito nenhum. Ele dá 85. Então, os minions que são... Me liga, aqueles minions que chegam perto de você, eles têm um valor. Ou a catapa tem outro, que é esse minion grandão, tá? E quando você vai eliminando ele, quanto mais vocês vão eliminando, mais dinheiro você vai ganhando, tá? Outra. Vocês podem ver que eu estou com 2 mil de ouro. O que eu fiz? Eu levei a wave para a torre do inimigo. Então, o controle de wave é muito importante na lane, tá? O ADC tem que fazer isso. É, o que é controle de wave? O wave são essa horda de minions, tá? Se você não sabe o que é uma horda, imagina que esse grupo de minions é uma horda. É uma wave de minions. Então, você precisa ter o controle dela. E como que a gente faz o controle? É pouco difícil, tá? Por quê? Como o Wild Rift é muito rápido, você não consegue ficar muito controlando. Mas você consegue frisar a wave. O que é frisar a wave? É deixar ela aqui perto da sua torre para que o seu jungler venha te ajudar e elimina o inimigo. Como que a gente frisa? Você pode fazer isso aqui, ó. Deixar os minions um batendo no outro. Só ir farmando no last hit, ó. Last hit. Last hit. Vou esperar a torre bater. Ah, vou perder para a torre. Não, last hit. Peguei. A torre vai bater. Uma. Duas. Last hit. Vou vir aqui, ó. Aí, eu vou deixar. Vou deixar a torre bater. Aí, isso. O que vai acontecer? A outra horda vai chegar. Isso vai frisar. Frisar é congelar a wave aqui, ó. Tá vendo? Então, o time inimigo, ele sempre vai ficar aqui, ó. Isso facilita para o meu jungler vir aqui de surpresa e matar, que é o famoso gank, tá? Ele vir aqui ajudar. Então, ó. Sempre dá o last hit. Beleza? E nunca parar de farmar. Essa é a regra essencial para o ADC. Outra regra essencial é kaitar. O que é kaitar, Ash? É bater em movimento. É você bater no inimigo e ir indo para trás. Se movimentando. Você nunca, em hipótese alguma, vai bater parado, ok? Então, vou mostrar para vocês o que é kaitar, ó. Kaitar é isso aqui, ó. Bater e ir para trás. Ó. Bato e vou para trás. Bato e vou para trás. Isso você vai pegando com o tempo, tá? Você vai aprendendo a fazer isso com o tempo e você vai melhorando. Então, sempre você tem que kaitar e sempre se movimentar, ó. Nunca bater parado. Vou morrer aqui, quer ver? Ó. Kaitando, batendo e indo para trás. Isso é kaitar. Nunca bata parado com o ADC, tá? Isso é um dos maiores erros que a galera faz. Outra coisa também. Nunca dê um engage. O que é engage? Você vai rushar no inimigo aqui, ó. Sozinho, tá? Você tem que esperar o seu suporte para bater. Se tiver dois caras contra você, ok? Agora, se ele estiver sozinho, ó. Eu posso vir aqui e bater, ó. Já veio outro. Ó aqui o kaitando, tá vendo? Ó batendo e indo para trás. Então, é basicamente isso. Flash hit. Kaitando. Se batendo. Tá ligado? Se mexendo. Não para. Ó, que nem aqui, ó. Vou bater no Minion. Não vou parar, ó. Tá vendo que eu sempre fico me mexendo? Você sempre tem que ficar se mexendo porque, às vezes, o inimigo vai ficar atacando a habilidade em você e ele vai acabar errando. Se você bater aqui parado, vou mostrar para você, ó. Vou bater parado. Ó o tanto de dano que eu vou tomar, ó. Vou tentar bater parado. Cadê? Vou esperar a próxima horda de Minion. Próxima horda de Minion. Ó eu batendo parado, ó. Bati parado. Ó o dano que eu vou tomar, ó. É que o suporte tá protegendo. Nunca faça isso daqui, ó. Nunca faça isso daqui, ó. Ó, olha o dano que eu tô tomando. Tá vendo? Batendo parado. Não faça isso. Vamos falar um pouquinho de ward. Aonde wardar você sendo a descer? Você pode wardar aqui, tá? É a tribust. Por que que você warda aqui para dar visão aqui? Wardar é colocar essa plantinha para dar visão. O mapa, ele tem uma névoa de guerra. Então você pode ver que a gente não tá vendo nada no rio ali. Se eu colocar essa plantinha aqui, ela vai dar visão para mim do mapa e eu vou enxergar o que tem lá. Por que que a gente warda essa tribust? Porque, às vezes, o jungler inimigo, ele vai vir aqui por dentro. O que que ele vai fazer? Ele vai vir aqui por dentro aqui, ó. Ele vai descer pelo rio, vai sair da jungle dele. Vai vir por aqui, ó. Escondidinho. Vai estourar isso aqui para ver se tem alguém na jungle, tá? Essa planta é lá da visão. E revela o ar de inimigas. Você pode... Ele vai vir aqui, ó. Vai ver que você tá lá avançado. Se você estiver lá no meio do mapa, você vai tomar muito dano e vai acabar morrendo, tá? E aonde a gente warda mais, tá? A gente warda esse matinho aqui também. Porque eu wardando esse matinho, você evita de tomar gank. O que que é gank? Gank é quando o jungler inimigo vem aqui e invade a sua lane. Ele vai ajudar os amigos dele. E, às vezes, ele fica aqui. Na maioria das vezes, ele vai ficar aqui, ó. Que nem eu vou pegar o Shinzal de surpresa, ó. Ele nem vai ver, ó. Peguei o Shinzal de surpresa. Vou bater nele kaitando, ó. Bati kaitando, ó. Isso aqui é kaitar, ó. Melhor exemplo, ó. Vou usar o flash para me reposicionar. Kitei e toma. Não consegui matar. Entendeu? Esse aqui foi o melhor exemplo de kite. Eu consegui bater nele saindo. Então, você vai wardar isso aqui, ó. Para o inimigo não ficar escondido nesse mato aqui. Outra ward que eu faço muito também é aqui, ó. Logo no começo do rio. Por quê? Às vezes, não tem o aranguejo para você fazer, para dar visão. Então, eu sempre wardo aqui. Por quê? Porque quando eu vejo o jungler inimigo saindo, eu já posso me posicionar. Porque ele vai farmar o blue dele aqui, ó. E vai sair daqui e vai gankar a sua lane. Ele vai vir aqui, ó. Escondido. Vai passar por aqui e vai tentar ajudar o time dele. Então, essas são basicamente as wards que a gente faz aqui na bot lane. Essa tribust. Você warda aqui e também aqui. Ash, tem uma outra ward? Tem. Você entra aqui na jungle inimiga e você vai wardar exatamente aqui onde eu coloquei a Jinx. E aí, você vai ter visão do blue do inimigo e também do sapão. E aí, você vai ver onde que ele está e você vai conseguir dar o trekking nele. O trekking é você observar a posição do jungler inimigo para saber onde ele está. Porque, às vezes, ele pode estar aqui, ó, em cima. Se o seu amigo conseguiu wardar aqui, se o mid conseguiu wardar o head dele, né? Que está lá em cima, que é o monstro da jungle. A gente sabe que ele está lá. Dá para a gente fazer o dragão. Porque ele vai demorar para vir para cá. Até ele vir, a gente já fez o dragão. Mas, toma cuidado. Porque essa ward é bem perigosa, tá? Você tem que guardar e sair fora. Porque, às vezes, os caras podem estar ali dentro, tá? Outra obrigação aí do ADC. Fazer o dragão, tá, galera? O ADC tem obrigação de ajudar o jungler a fazer o dragão. Por quê? Você é o cara que ataca mais rápido. Você é o DPS do time. Você dá dano por segundo. Você dá muito dano por segundo. Então, você é obrigado a vir aqui e ajudar o jungler, tá? A ajudar o seu time a fazer o dragão. Não só esse, mas como todos os dragões. Não só o dragão também, como o barão, beleza? Ah, Ash, eu terminei. Eu fiz tudo certinho. Eu caitei o inimigo. Eu sempre dei o last hit nos minions, tá? Consegui vencer a minha lane. E eu derrubei a primeira torre do inimigo. O que eu faço? Eu continuo na lane, eu saio. Qual rotação fazer? Bom, o ADC não tem uma rotação específica. Você vai ajudar a lane que está com mais dificuldade. No caso aqui, a lane que está com mais dificuldade é a top lane. Você precisa levar aquela torre ali. Vamos supor que a gente já levou a nossa torre aqui embaixo, tá? Vamos fingir que a gente já levou. Então você vai ajudar lá em cima. Se o mid estiver sendo pressionado aqui, você pode vir aqui e ajudar o mid, tá? Você pode ajudar o mid. Você pode ajudar os seus companheiros aqui no meio também. Não tem problema. Não tem uma rotação específica. Então, galera, não tem uma rotação muito específica, tá? Você sempre vai ajudar a lane que estiver mais precisando. Então, como que a gente vai se comportar na TF? Na TF você tem que ficar atrás do tanque, tá? O tanque é o Nasus. Então você tem que ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, vou trocar para a habilidade dela e vou deixar o Nasus na frente, tá? Você nunca pode ficar na frente da TF. Você nunca vai ficar lá na frente porque você não tem armadura. Então você se posiciona aqui atrás, ó. Enquanto o cara está aqui jogando, ó. Eu estou aqui. Os dois tanques estão ali, ó. O Graves é mago. Ele tem que ficar no meio, ó. Deixa os caras ir lá e voltar. Então, ó. Sempre se posicionar atrás deles. Nunca na frente, tá? Esse é o posicionamento aí do ADC. Aqui eles vão farmar aqui os Minions, ó. E vai ficar nessa daqui. Porque a inteligência artificial, ela meio que... Ela só vai rushar no cara se ela saber que ela vai ganhar, tá? Então é sempre atrás. Nunca fique na frente da TF porque você vai morrer. Ó. Os caras estão voltando? Volta também. Sempre vendo ali a posição dos caras, ó. Eles estão lá e eu estou aqui, ó. Ó. Sempre ali na frente, ó. Ó. Tá vendo? Esse é o posicionamento. Você não pode sair. Sempre pocando o inimigo. Pocar é dar ataques básicos no inimigo e tirar pouca vida dele. Isso é pocar. Então é sempre necessário você estar pocando ali o seu inimigo. No começo da lane lá, você também faz isso, tá? Enquanto você estiver farmando os Minions, você vai batendo no cara, ó. Ó. Ele ficou na frente. Eu consegui tirar dano dele e eliminar. Então sempre é esse posicionamento, ó. Caetano. Batendo. Vou usar minha habilidade Exaust. Caetano. E toma. Eliminado também, tá? Ó o outro TF acontecendo ali, ó. Tem outro TF acontecendo? Bora lá nessa TF aqui, ó. Vamos ver qual é que é. Vou guardar aqui pra dar visão. E ó lá, ó. A galera tá tentando destruir ali, ó. Vamos ficar onde? Atrás do tanque. A gente não pode ficar na frente, tá? Os dois tanques aqui, ó. Os dois tanques tá ali, ó. E vamos ficar aqui atrás. Sempre deixando os caras na frente. Ó. Os caras vai lá e vou bater na torre. Aproveitar que eles tão tankando. Vou bater na torre, ó. Tô batendo na torre. O Zed vai vir e eu volto. Ó o Nasus lá puxando, fingindo que vai ir e não vai, ó. Tomou aqui. Vou destruir a torre. Agora eu destruo. Ó. Vou tomar o ataque. Destruir a torre. Volto pro posicionamento. Sempre deixar ele me proteger. Eu nunca posso ficar lá na frente. Então é mais ou menos isso, ó. Deixa o tanque lá. Ele vai vir, ó. Ele vai vir porque ele tá muito puto. Ó. Eu tô atrás. Continuo atrás. Vou me reposicionar. Usei o flash. Ó. Atrás. Agora já era. Ele vai bater nos tanques e a gente eliminou. Entendeu mais ou menos como funciona? Não tem segredo, galera. É só você farmar direitinho. É só você se posicionar direitinho que você vai ser um bom ADC, tá? E essa aqui são dicas básicas. Não é 100%, tá? Você tem que dominar o microgame também. O que é o microgame? É a sua habilidade com o campeão. Aí, ó. Eles na frente e eu atrás. Deu B? Vou voltar também, tá? Sempre farmar, galera. Sempre farmar. Nunca esqueça de farmar os minions e dar o last hit. Isso é uma das coisas mais importantes aí pra ADC. Esse é o posicionamento que eu expliquei pra vocês. Vocês vão ajudar sempre a fazer o dragão. A rotação dele é sempre ajudar nas TFs. É sempre ajudar a lane que está com mais problemas. Uma coisa que a galera vê eu fazendo de ADC também é farmar o Red, tá, galera? O ADC pode farmar o Red. Mas isso aí depende, tá? Você tem que pedir pro seu jungler o Red. Porque o Red, ele vai me dar ataque, tá? Ele vai me dar o dano verdadeiro, né? De ataque físico. Então, o que que isso faz? Isso faz eu dar muito dano e dar queimadura também no inimigo. Então, pra farmar dragão e pra participar da TF, é interessante o ADC fazer. Olha o tanto de dano que eu tô dando nele e tá queimando o dragão. Vocês veem que tem um foguinho lá, ó. E eu tô dando muito dano nele, ó. Então, eu consigo farmar o dragão muito rápido. E também na TF, eu consigo causar muito dano. Então, é interessante o ADC farmar o Red às vezes. Mas peça para o seu jungler, tá? Fala, vou fazer o Red, beleza? E aí, pede o Red pra ele. Porque isso aqui, com o ADC, é um combo muito bom. Então, sim, o ADC pode farmar o Red. Às vezes, a galera vê eu farmando os golems também. Por que eu farmo os golems, galera? Porque alguns junglers não farmam os golems. Então, os golems me dão ouro. E eu posso farmar os golems também. Claro que isso não é no começo do jogo. É, por exemplo, agora já passou 10 minutos de jogo, 12 minutos. Eu posso estar fazendo isso, tá? Não é proibido. A galera tá farmando o Red do jungler, não sei o quê. Eu posso farmar o Red do jungler, tá? Na verdade, tem jungler que até prefere que eu farme o Red pra dar mais dano. Porque eu sou o DPS do time. Ó o Stazie aqui, ó. Escapei da treta, ó. Lembra que eu falei pra vocês sobre o Stazie? Aí, ó. Escapei do Zed, escapei de todo mundo. E caetando, ó. Sempre caetando. Ó, ganhei o bônus de velocidade da Jinx. Vamos pra cima dela. Vamos mudar pro canhão. Pra pegar mais de longe. Eliminado. Peguei um triple kill. Olha isso, ó. Ó. Sempre atrás. Olha o meu range. Atrás do tanque, se posicionando. Bem facinho, galera. Não tem segredo pra jogar de ADC, tá? O resto aí é... É habilidade sua com o campeão, tá? A habilidade nos combos. Tem alguns combinhos aí que você faz com alguns ADCs. Sempre ficando atrás ali do tanque. Não esquece. E sempre farmar os minions direitinho. Ó. Eliminado. Esse aqui também eliminado. Esse aqui eliminado. E vou rushar lá dentro, lá pra buscar ela, ó. Eliminado. Quadra kill. Galera. No D+. Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Vou pegar um penta. É nada que eu fiz um penta aqui. É só bot aqui, tá, galera? Então, galera. Era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. São dicas básicas de como jogar com ADC. Espero que vocês tenham prestado atenção no vídeo. O segredo é da last hit no minion. Se posicionar direito, tá? Terminou de derrubar a sua torre ali. É... Na sua lane. Vai ajudar a lane mais próxima. Obrigação sua. E do suporte também. Tá ajudando a fazer todos os dragões. Posicionamento. Sempre atrás da TF. Sempre atrás da TF. Sempre atrás do tanque. É, sempre atrás na TF, tá? Quando tá acontecendo na TF, você sempre vai ficar atrás. Você sempre vai ficar nas laterais. Você nunca vai ficar no meio. Cara, são dicas básicas. Mano, você... Colocando isso aqui em prática, você vai melhorar muito. Então, no demais era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Não esquece de deixar o seu like. Deixe seu comentário. Se você não for inscrito, se inscreve pra mais dicas aí de Wild Rift. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Fui. O que é isso?